É só pra dar um clima Ela terminou comigo Pra não sair prender Fodeu, fodeu Fodeu, fodeu Já tava ali Tava lá das amigas que quer eu Fodeu, fodeu Fodeu, fodeu Ela jombrou lá Ela jombrou lá Ela jombrou lá Tu gostou que tu perdeu Ah, tu vai gastar a bola não É fuga na dona de casa Vou atrás das flutas Quero cazorrada Meu ué, foi até 800 pra mim, cara Mas nós É fuga na dona de casa Vou atrás das flutas Quero cazorrada Quero cazorrada Quero cazorrada Quero cazorrada Quero demais É fuga na dona de casa Quero cazorrada Olha o nosso Meu coração tá partindo Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Pra sua amiga é pau Pra você foi tchau Vê se far parte Fodeu 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 Fodeu